Vamos encontrar Betinho, Angélico e Sony, da NathDog. Ah, tá cheio de gente, né? Ah, Zelândia, Zelândia, eu tava escrevendo. Ah, tá cheio de gente. Faz aquele esqueminho de defender primeiro, defender segundo e dar uma mãozada na terceira. Ah, tá cheio de gente. Ah, tá cheio de gente. Acho que é uma vassoura de betula. Vassoura de betula. Achei um patê de fígado. Ah, tá cheio de gente. Parou, filho? Acabou esse negócio de iluminação? Arrumar uma faca. Vocês tem faca ou algo parecido pra gente fazer as luvas improvisadas? Vocês já fizeram? Já fizeram luva improvisada com retalho? Fais porque... Fais porque... Fais porque... Eu tenho um kit de costura aqui. Ah, não. Joguei fora. Fais porque... Fais porque... Fais porque... Fais porque... Fis que não são... Fais pois tá perto do bombeiro. É aqueles que tá perto do bombeiro, né? Tô entrando aqui em Xerno, mas só que pela área industrial, sabe qual é? Ó, perto daquela fonte de água. Caraca, fala Adriano! Só de boa, mano. E você, como é que você tá? Ó, tá eu, Betinho, Ana Sonic e Angélica aqui, tudo na cal. Vocês passaram aqui pelo trem, por acaso? Vocês passaram pelo trem? Fica de baixo aqui. Porra, sim ou não, caralho? Dá pra decidir. É, só aqui nele. Aniversário? Parabéns pra você. Caraca, não tem nada no trem, mano. Opa, tem uma chave de fenda? É isso? Deixa eu ver. A chave de fenda, será que dá pra... Ah, dá pra... Eu vou fazer... Retalho aqui. Cala, subiu! Vamos lá. Adriana. Vamos lá. Não, eu achei um. Eu tava fazendo o kit de um, só que o jogo crashou. Não vi nada. Tá me ouvindo não, André? Vou passar aí pra beber uma água. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, André? Vocês tão me ouvindo aí bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, André? Responde aí. Disque 1 Tá ouvindo. Disque 2 Não está ouvindo. Disque 0 Não está ouvindo. Não está ouvindo. Saiu. Disque 3 Vai poder jogar. Entrar. Qual será? . No oficial, no oficial agora, você quando você entra junto ai todo mundo, pra gente.. Ai Where do brilho tá tudo tipo grupo. Imagina a briga Eu não estou conseguindo achar comida, nem uma frutinha Eu acho que eu vou morrer Estou procurando nas arvorezinhas aqui Fruta? Não estou achando Vocês tem comida aí? Estou aqui na fonte d'água, estou indo na direção de vocês Estou indo para aí Estou com uma maçã no vermelho É, mas eu estou do outro lado da cidade Então Então, eu estou entrando aqui e não estou vendo abrigo nenhum aqui não Alguém passou de carro aí? Pede ajuda Vai para o chat do jogo e pede ajuda Vamos ver se eles... Na PVE normalmente a galera ajuda Está passando pela principal? Então ele vai passar por mim aqui, né? Ele está vindo nessa direção Pede comida aí Um mochila Um... Uns livros para a gente estudar Vê se está saindo meu áudio aí Juno Vê se você consegue escutar aí Alô? 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 Ah não, né? Ah, por isso que o Adriano não respondeu mais Não sei porque não está saindo meu áudio O microfone está ativado, ó E aí Rouba o carro dele, rouba o carro dele rouba o carro dele rouba Mata ele, rouba o carro dele Não, eu estou indo na direção de vocês Eu estou aqui na área industrial Vou passar para aquela Área militar Na área militar tem zumbi? Vocês estão perto do cemitério, né? O negócio é arrumar alguma coisa E aí Estou tomando uma coça aqui Estou tomando uma coça aqui Ah, estou tomando dois cortes Tomei dois cortes Oi Que? Hoje é segunda-feira, cara Não Não, 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 não Não, pode ficar em casa Que amanhã você vai ficar em casa Sobre o cartel Só por causa disso Já falei Pô, vou morrer, cara Por causa de um zumbi, cara Não Ah, eu preciso de comida Eu estou quase morrendo Estou na ponte aqui, na área industrial Estou subindo a ponte Lado esquerdo Lado esquerdo da área militar Eu preciso disso aí Eu preciso disso aí Que eu estou com pouco de sangue Traz aí Eu estou atravessando a ponte aqui Paralho Curalho, curalho Ah, maçãzinha piscando Vou dançar Ah, eu estou me aproximando do posto de gasolina em frente do cemitério Estou na ponte Estou na ponte ainda Estou na ponte ainda Ai, um ranvi, um ranvi Um ranvi aqui Um ranvi aqui Um ranvi aqui, vou pedir ajuda Vou pedir ajuda aqui, calma aí Ajuda aí, maçã Alô, alô Tá na escuta Ajuda aí, maçã 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 Comida Comida, comida, filho Uma comidinha para mim aí Estou morrendo Ó, está crua, cara Está crua, isso aí está cru Putz Tem, tem Alguma coisa só para me comer agora Vou pegar dois bichos Valeu, mano Está me ouvindo aí, né Pelo jeito, né Tem epilifrina aí, alguma coisa? Valeu, mano Obrigado, velho Valeu Valeu, obrigado aí, mano Vou pegar aqui Valeu Valeu, mano Obrigado aí Valeu, obrigado aí, mano Valeu O cara está me cuidando aqui Me deu um monte de bife De bicho aqui Ah, de Ranví o cara estava? O cara estava de Ranví? É, bife de vaca o cara me deu aqui Cru, né Vou ter que assar essa porra Tá me dando remédio Tá me dando remédio Me deu lata de comida Me deu tudo aqui Ele me deu Estou esperando dar uma melhorada aqui para poder eu seguir Eu vou agradecer ele aqui Valeu, mano Obrigado aí, vou seguir aqui de China aqui Vamos contar com os amigos ali Obrigado aí Valeu, mano, obrigado E aí E aí E aí E aí Não, o boneco está doidão ainda Meu boneco já está muito fraco, mano Eu estou em cima da ponte Ele parou aqui, cara Eu estou cheio de comida aqui Ah, ele está me dando carona Ah, ele está me dando carona Ele está me oferecendo carona Ele está me oferecendo carona Eu vou pedir para me deixar aí Eu vou no chat do jogo Mano, me deixa ali em frente do cemitério Na rotatória ali Perto do hospital ali Aqui atrás Fazendo um favor Beleza? A minha galera está ali Já avisei ele Já avisei ele Ele está fazendo o retorno aqui Para poder me levar aí Ah, não sei Ele não falou nada Ele está me ouvindo Eu sei que ele está me ouvindo, né Vou perguntar a ele Vou ver se ele dá para ele chamar aqui Não, não, não Não vou falar Só seguir reto Segue Go, go, go Go No posto de gasolina No posto de gasolina O BR BR Você é brasileiro? Consegue falar no chat do jogo não? Ele está indo Vocês estão mais ou menos onde? Vocês estão mais ou menos aonde? Estão no hospital ainda? Estão no posto? Estão no posto? Estão no posto? Estão no posto de gasolina Por favor Beleza? Não, não Estão no posto de gasolina Ele, ele, ele me deu um monte de parada, cara. Puta merda. Deixa eu ver onde eu... Ah, agora eu nasci na... Agora eu nasci na lebre agora, porra. Agora eu nasci na lebre aqui. Olha. Ah, como é que eu vou... Não, eu não tô com ele. É. Pega as coisas, aí tem... Pega as coisas... Puxa o corpo de fora. Consegue puxar o corpo? Puxa o corpo pra fora e pega as coisas de dentro. Como é que eu asso nessa lebre, cara? Ah, mas o forno aqui não tá funcionando, né? Ah, vai pro chat do jogo e fala pra eles aí. Armadilha de laço. Ah, luva. Eu vou... Eu vou... Eu tô aqui em cherno também, mas é... Eu vou... Voltei pra barraquinha, né? Agora eu nasci na barraquinha. Agora eu nasci na barraquinha. Tô com a lebre aqui. Ele deixou um enlatado no meu corpo e tem vários bifes aí de vaca. Vê se você consegue. Ele tá aí ainda? É o colete que eu tava. Meu tênis é 42, não cabe no teu pé não, Betinho. Pode deixar aí, que eu tô chegando. Ah, ups. Cabe no teu pé? Ficou apertado, fala a verdade. Ai, caralho. Eu não achei a faca ali. Alguém pegou a faca. E aí, que eu tô aqui. E aí, que eu tô aqui. Ai, caralho. Thank you. Não, eu falei português e ele tava entendendo. Eu falei, volta aí, me deixa no post. Ele fez a manobra no carro. Eu acho que é BR. Eu acho que é BR, cara. Eu acho que é BR. Eu acho que é BR. Eu acho que é BR. Não, espera um pouquinho. Atualiza o servidor. pra ver se vai aparecer a lista... tu favoritou ele já? Tá, ver se ele vai aparecer na lista novamente. Soco em inglês. Gelotrox mandou mensagem pra mim, é Gelotrox? Eu tô aqui na zona industrial, pô. Tô indo pra aí. É, pô. Eu acho que é BR. Já tô chegando aqui na ponte, aqui onde eu encontrei com ele. Pô, ele me deu um montão, mas só que crua. Eu falei, puta que pariu, filha da mãe, eu quero assado pra me comer, cara. Vem lá. Pegou a... enlatado? Ele tinha me dado o enlatado, pegou? Tô chegando. Tô pegando na ponte aqui. Tô pegando na ponte. Oxe! Caralho! Tô comendo minha carne. Tô aqui na ponte. Nossa, manda ele sossegar a rabiola aí, o Sonic aí, fazendo um favor. Betinho conseguiu voltar. Ué, tem bomba tóxica aí na frente? Cês tão no posto, gasolina? Cês tão no posto? Cês tão no posto? Eu vou pegar aqui e vou levar o Ranvi embora. Cês tão no posto não conseguiu. Pra gente poder pegar o Ranvi e meter o pé. Cês tão no posto? Ah, tá. Achei vocês. Ih, ah, vou falar com ele aqui. Graças, amigo. Graças, graças. Muitas graças. Muitas graças. Foi eu que mori. Ah, Ah, ele me ouviu, viu? Olha ele. Eu que mori. Eu falei, o que tem, rapaz? Pode pegar a luva aí, ó. Pode pegar a luva. Perguntaram se ele tem mochila, alguma coisa. Aí, distrai ele aí que eu vou distrai ele aí que eu vou entrar no carro e vou meter o pé no carro. Ah, 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 Tô pegando. Eu não tô conseguindo pegar. solta no chão que eu não tô conseguindo pegar. Aí. Eu não tô conseguindo pegar no chão, na mão, não tô conseguindo pegar na mão. Ih, tô bugado. Eu não tô conseguindo pegar. Eu não tô conseguindo pegar. Ah, o que é que tá com tudo é vassouro nas costas? Vai voar, Betinho? Pode dar uma faca de olho. Eu não tô conseguindo pegar. Eu não consigo pegar, mas tô conseguindo... Ah, aqui, vou soltar a lebre aí, ó. Faz a lebre aí, Faz a lebre aí, Faz a lebre aí, dona, dona, bota aí, ó. Caraca. Caraca. Ó. Ah, 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 Cadê? Eu não tô conseguindo tirar a comida de dentro do moletom. É, eu soltei no chão, eu soltei no chão, vem aí. Estranho, ele foi embora? Era pra ter dado uma mãozada nele e ter pego o Ranvipo. É Z, L, A, N, D, N, D, né? Não é isso? Zelândia e PVE Hardcore. Pode aqui pra dizer que essa live aqui é uma patifaria, entendeu? Para com isso, mete essa. Vai subir ou vai ficar por aqui? Como é que vai ser? É ruim de achar carro, será? Eu vou fazer uma fogueira de passar essas duas carnes aqui. Vai subir ou vai ficar por aqui? Meu Deus, o Arda tá me convidando aqui pra... Caramba, eu não consigo me movimentar porque alguém tá me dando comida. Caramba! 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 Não dá pra quem trocar! Caramba! Um... Caramba! Cara! É só fazer as facas É melhor fazer as facas Dá pra juntar um osso no outro, quer ver? Deixa eu ver o que isso dá Pô, Sonic é chato, hein, cara Eu vou ali em algum lugar ali assar Vou na casa ali assar essa resta dessas carnes aqui Pega esse sinalizador rodoviário que serve pra acender a fogueira Pega ele que a gente vai acender a fogueira com ele Onde que tem uma casa mais perto aqui? Ih, rapaz, cheio de... Vambora, vamo... Vamo ali na casa ali, vamo na casa ali O que, carai? Ah, que eu quero avar... Puta merda Eu vou varrer nada Deixa eu... Oba! Eu tive mais... Eu tive mais cedo Tô em outro servidor A gente tem outro servidor A gente tem outro servidor Beleza, Eder? Ah não, acabou a... Como é que fala? Acabou a gasua Aí ficou aberto Mas a bateria e a vela tá comigo Ah, tem uma base ali, ó A gente tá num hardcore aqui Quer convite? Manda um convite aí Ah, tranquilo, fechou Valeu, valeu Onde que a gente vai arrumar lugar agora aqui Pra passar a casa, né? Aqui na frente tem umas casinhas, não tem? Hospital, ó Não tem espaço, a gente tem que catar mochila Tem que pegar esse bagulho aí pra gente assinar Ó, o Betinho tá indo pro outro lado Ô, Betinho, volta Vamos seguir a Angélica Cadê a Angélica? Vamos seguir a Angélica Que tá com ela Vambora, vai lá, Angélica E tem o quê? O cachorro? Um minuto Eu não tenho espaço também Tô com a Lebre aqui já Vambora Vamos olhar Aqui na frente tem umas casas, cara Só pra poder a gente assar essa carne aqui É, pô Pra assar as carnes que tem aqui Senão vai estragar É bom, mas tem que ter o kit inicial Pra poder aplicar em si mesmo Vem andando aqui na Então, você combina um com o outro E deixa pronto Deixa o kit Deixa a solução salina pronta Pra poder Se precisar Ó, tô aqui na frente chegando na Tô aqui na frente chegando na casa já Aqui, ó Na casa onde tem o forno aqui Pra poder a gente fazer a fogueira Não precisava ter gasto Não precisava ter gasto O que ele Desvaga aqui dentro da casa aqui, ó É, tem a casa aqui amarela Aqui, ó Tô aqui nela Ah, que tem uma escadinha aqui, ó Ih, ó Fudeu Ele me viu Ai Ele tá aqui na porta, hein Cuidado aí Tem que ir Tem que pegar lá Ó, o Betinho Já era pra ter pego lá Galho e Casca de árvore Pra gente poder fazer a fogueira aqui Ó, louco Tá, pode deixar aí Fica aí agora Não sai não Que eu vou lá pegar Pode deixar comigo Ó, louco É porque o bagulho tá doido mesmo É porque o bagulho tá doido Ah, pega 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 Tem que ir De carvão. Eu vou acender aí. Porra, vem aqui pegar o bagulho. Agora eu vou levar essa porra também. Ó, fecha aí, ó. Ó, tem alguma coisa em cima da pia aí, ó. Que isso aqui, carregador da MK2. Que isso? Que porra é essa aí? Tem alguém batendo aí, ó. Chegou. 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 O que é isso? Fecha a porta caralho Aonde? Bota ela em cima do pano amor Aonde? Aonde? Tá Já tem algumas coisas esfriando no chão Só pegar Aonde? 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 Pode ver ali nos prédios ali que tem respawn de carro ali Vai que a gente acha um carro ali Não? Tem carro? Mas tem que passar lá pra ver Cadê o Betinho? Bora Betinho O Betinho O Betinho é de calça branca O Betinho tá de calça de pai de santo Vambora Cadê o... Bora Vambora logo lá Dona Sonic Vamo logo lá Deixa o Sonic esperar um pouco Pouquinho aí É cinco minutos A nego vai passar a ver Quatro cabeças andando É... Ó, vocês tão armados Se vira e aí Ó... Passei numa casa só Passei numa casa só Só subir aqui à direita? Não vou dar em lugar nenhum Tem um respawn de carro ali Eu vou dar em lugar nenhum Boa nada Tá no... Betinho tá no turbo Tá com o turbo ligado Cara, aqui tem respawn Tem respawn Aqui nessa garagezinha Do lado esquerda aqui Do lado dos prédios Tem um respawn de... Ada Então vai continuar aqui pela esquerda Ou vai continuar reto? Só continuar nessa rua Tá, mas pra onde que tem que ir? Pra eu encontrar... Ó... Mas por que ele vai deixar pra mim? Ele foi pra cima de você aí, ó... Não Betinho, ó... Betinho, deixa ele atacar primeiro e atacar a segunda vez Aí depois você aperta o Y Pra dar uma mãozada nele, cara Ó... Segura pra trás Então... Mas aí... Pra poder você evitar de você... Tomar... Pra você evitar de tomar... Tomar tapa de zumbi, pô... Ó... Tem zumbi aí... Por isso que eu era... Passei direto... Tá louco... Pode deixar ele comigo, ó... Ó... Ah... Já foi atrás de alguém aí... Ah... Já foi atrás de alguém aí... Ah... 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 Tchau. Defende, aí ele vai dar a primeira Ele vai dar a primeira mão usada Vai dar a segunda mão usada, aí sim você Pode atacar ele com Y É bem mais fácil Aí tu aperta o Y uma vez Ele vai dar uma mão usada no zumbi Ó, abriu o presente aqui e não tem nada É, canari esse nome disso Essa porra aí É só subir É só subir essa rua aqui Dona Sonic Aí sai lá no hospital Então vambora Tô subindo aqui Mas tem que sair da estrada direita, é isso? É só seguir reto Que doente Ah, tem uma rua aqui Ah, tá Ah, tem uns postes aqui É só se guiar pelo poste, não é? Ah, foi uma das primeiras bases que a gente fez no DayZ Foi por aqui, não foi? É, eu acho que subindo ali cortava caminho Mas vamo lá E aí Saúde é o que interessa O resto eu não tenho pra passar Vambora! Vambora! Cheio de energia Cheio de energia Tô espirrando, caralho Saúde é o que interessa Saúde! A gente tá tudo aparecendo aposentado do INSS A gente só sabe procurar hospital A gente só sabe procurar hospital A gente só sabe procurar hospital Vou desligar aqui Vou desligar aqui rapidinho Vou pegar um negócio pra minha esposa aqui Rapidinho, já volto Deição aos pouxos A gente só sabe procurar a área das preio Uma gas いetriz Tematié 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 Tem�é Tematié Obrigado. 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 torta de adolescência oi alô voltei vamos lá você vai continuar a mim com me convida aí que a gente tenta ir no hospital pelo menos não tem nada eu vou ter que sair também daqui a pouco mas eu volto vou subir a rua vou subir é só subir eu vou subir Eu acho que foi uma das primeiras bases que nós fizemos. O que nós fizemos foi aqui em cima, é calça isso aqui, calça de caçador, é 24, calça de caçador, esse é bom. Vamos para onde então? Vai descer? Vai subir? Vamos lá. Foi naquele hospital lá né? Vamos lá. Não pode ficar aquela temperatura azulzinha né? Cuidado é para não respigar você e o Espirro. Vamos lá. 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 também show consome ele ai sim e 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 mas comida tem aqui eu tenho bastante comida aqui não tá precisando já é comida e e até um jeans aqui ó tá meio ruim mas tá é 20 e e e e e e puta merda a foda e vou sempre pra trás dele até ele girar e 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 tem e 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 é e e Não veio atrás de mim não Veio? Não Sai, sai, sai Cadê tu? Vai Eita porra Desmaiei Fui ai pra te salvar desmaiei Tinha 4 zumbi ai dentro Puta Puta que mario Ai Pronto Fecha ai Como é que tu ta ai de... Ta sangrando? Tem quantos... Tô indo Tô fazendo Aí pronto Aí melhorou Eu também tô doente Onde você ta? Onde você ta? Então Então Dá na cabeça ai de um Afasta um pouquinho Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Isso Tem uma porrada Tem uma porrada de zumbi Agora tem que esperar e lixo Tem que esperar e lixo Arrumar Arrumar um... Acho que tem um... Arrumar um lugar que dê pra bater com mais... Deixa eu ver aqui Ai Ai, ai, ai Ai, fechei Era pra fechar e ai... Não, não Eu desmaiei Fecha ai Angélica Ou se não sai pro outro lado Sai pelo outro lado que eu desmaiei de novo Eu fui fechar a porta... Eu fui abrir a outra porta pra fechar a porta de fora e... Entrou uns 5 de uma vez Puta merda velho Não deu tempo de... Como é que fala? Não deu tempo de fechar a porta Bugou E eu acho que eu morri Restart em 30 minutos Zona de sobrevivência difícil PVP tier 3 e 4 Green Mountain Plataformas petroleiras Petroleiras E base militar de Pavilov Zona de sobrevivência difícil Zona de sobrevivência difícil PVP PVP tier 3 e 4 É lá em cima lá, em tease Nossa, eu buguei aqui, vou morrer Eu buguei aqui, tô voando no mapa e... Não consigo nada Tchau Tchau, tchau